Olá amigos predicionários, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estarei indo na cidade de Ibaté, estado de São Paulo fazer uma cachoeira, uma filmagem de cachoeira pra vocês então, pra quem não me conhece, né? já tava esquecendo, meu nome é Fernando Aella e sou um guia de turismo que estarei conhecendo todas as cidades do Brasil e cada cidade fazendo um plantio de uma muda de árvore portanto, vamos lá conferir essa cachoeira mais uma cachoeira aí durante a pandemia você que estiver passando aqui por Ibaté a entrada fica bem ali na lanchonete só porco que o pessoal para ali pra fazer os lanches ali pessoal, vamos lá? pessoal, no quilômetro 252 tem aqui os porco caipira é a entrada onde a gente vai pra cachoeira, tá bom? e aí Bom pessoal, chegamos aqui Na entrada aqui da cachoeira Gira de novo aí já Preparando os equipamentos aí Pra fazer lindas fotos Então vocês não deixam de conferir as fotos dele No final do vídeo, tá bom? Olha lá, aqui a entrada A gente veio por ali E vamos lá Conferir essa cachoeira, mais uma pra vocês aí Do circuito das cachoeiras aqui Da região de São Carlos Então, bora lá? Pessoal, dá uma olhada nessa figueira aqui Bacana, olha o tamanho Pessoal, a cachoeira aqui, ó Fica, acho que o quê? Dois quilômetros pra dentro Próximo a rodovia Washington Luiz Né? E ela, ó, como vocês podem vir aqui, ó É bem limpinha Fica bem próximo a estrada Também, né? Então, se eu estiver passando aqui pela rodovia Washington Luiz Não me deixa de conferir aí Não é? Um lugar bem bacana, bem tranquilo Geralmente final de semana, pelo que eu vejo aqui, ó De rastro Pode ser que tenha bastante gente Mas hoje a gente tá na terça-feira aqui É bem pouca, pouca gente Hoje não tem ninguém ainda Tem nós Então vamos lá Vamos lá descer E mostrar lá embaixo Pessoal Aqui na cabeça da cachoeira aqui Daqui a pouco a gente desce lá embaixo Pra mostrar pra vocês Tchau Tchau E aí pessoal Vocês acham que ficou bacana isso? Vamos embora Vamos ver a cachoeira Olha pessoal Chegamos mais uma cachoeira aí Da expedição Então, bora lá Conferir ela Pessoal, comenta aí comigo Se eu tô sendo chato Em criticar Isso daqui, ó Isso daqui, ó Tô sendo chato ou não? Eu tô errado Ou as pessoas estão erradas? Comenta aí Se você concorda com essa atitude aí Beleza? Eu não concordo Mas vamos mostrar as belezas aqui das cachoeiras, né? Bom pessoal, agora eu não poderia deixar de estar entrando aí na cachoeira Pra vocês conferir, né? Como eu prometi Todas as cachoeiras do nosso Brasil estarem entrando aí pra vocês Beleza? Ou quase todas, né? São milhares, milhares de cachoeiras Mas essa eu vou estar entrando também Já tô aqui Então, vamos lá conferir comigo O que é isso? 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 Aí pessoal, olha lá o filho filmando lá Fazendo umas fotos Espero que tenha gostado desse vídeo Não é um vídeo mais curto aí Mas é mais uma cachoeira Que estou mostrando aí pra vocês Vem conhecer também E desfrutar aí do nosso Brasil Tá bom? E aí amigos predicionários Espero que tenha gostado dessa mais nova cachoeira que vem trazer pra vocês Se vocês gostaram Se vocês gostaram Compartilha aí com os amigos Dá o like Se inscreva no canal se ainda não tá inscrito Acione o sininho aí pra chegar mais vídeos pra você De todos os lugares de todos os lugares do nosso Brasil Que estarei passando No momento Não tô podendo fazer os plantios das mudas de árvore E que nem mostrando todas as cidades aí pra vocês Mas tão logo vou estar mostrando as cidades Portanto Vai lá E se inscreva no canal Belezinha? Então um forte abraço Expedição Cidades Brasil E se inscreva no canal E se inscreva no canal